Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um queijo, que é um queijo vegetariano. Ele é um queijo que a base dele é a soja. O queijo que a gente conhece, a base é o leite. No tofu, a base é a soja. Então, eu quero fazer uma receita que vai levar tofu, só que aqui na minha cidade a gente não encontra tofu para comprar pronto. Então, eu resolvi fazer ele. Aqui eu tenho 1 kg do grão de soja. Só que eu já hidratei ele, né? Desidratar é tirar água. Eu hidratei, eu coloquei água. Num dia anterior eu lavei bem os grãos, coloquei água e deixei amanhecer. Então, ficou 12 horas hidratando na água. Então, o grão ele fica maior, ele é redondinho, mas aí ele fica com aspecto de feijão. Olha só que incrível, tá? E agora a gente vai começar o processo para fazer o nosso leite de soja e depois fazer o nosso queijo de soja, que é o tofu. E aí, gente, eu vou começar colocando aqui no liquidificador a minha soja. Eu não vou colocar, né? Não vou encher o liquidificador, senão vai dar dificuldade na hora de bater. Opa! Eu vou colocar uma quantidade aqui de mais ou menos umas 4 conchas, tá? E vou colocar a água agora. Agora, você deve colocar a sua água até mais ou menos uns 3 dedos acima da sua soja, para facilitar aí na hora de você bater. Então, coloquei aqui minha água e agora eu vou bater. Gente, eu bati aqui por aproximadamente uns 3 minutinhos, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, numa panela e vou fazer esse processo novamente até esse 1 kg de soja que eu tenho aqui ficar totalmente batido. É daqui que a gente está começando fazendo o leite de soja. Gente, então eu bati aqui toda a minha soja e olha quanto deu um panelão de 5 litros. Olha isso, gente! Eu vou fazer dois processos, tá? Eu vou passar primeiro na peneira, para depois eu colocar no paninho para escorrer. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. E a gente vem, ó, fazendo esse processo aqui, ó, de escorrer. Depois eu ainda vou passar num paninho fino para retirar tudo. Para espremer, né? Para espremer. Aqui embaixo, você está fazendo o leite da soja. Olha só. É aqui que está saindo. O leite. Gente, olha só. Isso aqui tem que ter paciência, tá? Porque isso aqui vai sair o leite. Aí você retira. Ó. E eu vou passar para uma outra vasilha. Davi, você já comeu esse queijo tofu? Não, nunca comi. Gente, eu também nunca comi. Eu estou fazendo essa receita pela primeira vez no canal. Então, no final, vai ter eu e Davi experimentando. Tá bom? E outra coisa. Se você quiser, você pode fazer ele com ervas também. Você pode fazer com orégano, você pode botar tomilho, você pode colocar orégano, alecrim, qual erva você quiser, né? Pode botar sal nele, ou se você preferir, sem sal, porque o tofu, ele também é usado, não sei se você sabia, Davi, para receitas salgadas, mas também é usado para receitas doces. Então, se você não colocar o sal, você pode utilizar ele em receita doce também. E já deixa aí no comentário, se você quer que eu traga receitinha para vocês com tofu. Me conta aí nos comentários. Gente, olha só, enquanto o Davi está passando ali na peneira, eu estou vindo aqui com essa massa que sobrou e estou espremendo aqui para a gente poder, um polinho para a gente tirar mais o leite. Olha só como sai leite ainda. Está vendo? Você vai espremendo até sair o leite. Olha só como é que fica. Está vendo? Aí fica assim só mesmo uma farinha seca, né? Muito legal. É até gostoso de fazer, tá? Ó, fecha aqui. Você pode fazer com paninho de prato, você pode fazer com voal. Está vendo? Vai tirando aqui, ó. Eu estou preferindo botar de pouquinho em pouquinho, que eu acho que é melhor. Mas quem quiser botar mais, vai estar ficando assim, ó. Sobrando só isso aqui. Gente, olha que lindo que está ficando o nosso leite. Olha isso. Bem grossinho, ó. E aqui foi o que saiu. Mostra a massa aí. A massa chamada por massa por Davi, que eu nem sei se o nome é massa. É a massa que eu vou fazer hambúrguer. Vamos ver. Se inscreve no canal para não perder a próxima receita. Agora você vai coar mais, né? Vou passar mais uma vez nesse paninho aqui, ó. Colocando aqui, ó. Eu quero... Quer que eu bote para você? Eu quero uma massa de... Agora está líquido. Bem lisinha. Davi, talvez nem precise. Olha como ele está líquido. É, mas é bom para tirar bastante a massa daí. Ó. Saiu um pouquinho de massa. Cadê? Ainda, ó. Viu? Então vamos fazer com isso. Um bocadinho de carimbó. Como diz a... É, acho que é a Alessandra do canal que eu compõe. Então você bota aqui, né? Você faz tipo uma trouxinha. Ó. É porque aqui a gente não tem muito recurso. Mas isso aqui com pano de prato era melhor. Ó. Tá? Aí sai essa massa aqui, ó. Tá? Gente, vamos iniciar aqui agora o cozimento, tá? É... E aí a gente vai retirando um pouco dessa espuma. Tá vendo? Que vai se formando. Que a gente quer o quê? A gente quer o leite. Olha só que cor linda de leite. Bem mesmo da cor daquele leite que a gente compra no supermercado. Eu vou fazendo e vou retirando essa espuma. Ó, eu vou retirando, tá vendo? Retirando o excesso da espuma. E tem que cuidar, gente. Por quê? É... Senão ela gruda no fundo. Então tem que estar sempre mexendo. E vou retirando, ó. Olha quanta espuma que dá. Mas aí o leite vai aparecendo, ó. Eu acho que tem aproximadamente aqui uns 2 litros de leite. De 2 a 3 litros de leite. Vai mexendo. Vai surgindo espuma. Você vem e retira. Gente, então. Já tem bastante tempinho aqui que tá eu e o Davi mexendo. Uns 10 minutos. Uns 10 minutos, né? Cozinhando. Até porque aqui deve ter uns 3 litros, né? O que eu tô calculando aqui de leite de soja. Então demorou aqui pra começar a ferver. Então você vai deixar, né? Cozinhar um pouquinho. Agora eu acho que a partir daqui. Né? Que você vê que já começou a ferver. Eu vou deixar mais ou menos uns 3 minutinhos. Só que tem que cuidar, gente. Pra ele não grudar no fundo, tá? Então a gente tem que ficar cuidando aqui. E retirando a espuma. Ó. Você vai retirando. Eu vou falar. Eu pensei que ia dar errado. Eu provei que o gosto não tava muito bom. Não fez com madeira, não? Agora eu já tirei tudo. Mas agora que tá começando a cozinhar, o gosto tá bom. Depois, no final desse vídeo, vai ter eu provando. Davi. Vou ver se o Luquinha prova também. Pra vocês, né? Saberem aí a nossa opinião sobre o tofu. Ó, o nosso leite de soja, eu já vou desligar ele, tá? Porque olha só. Ele, a lateral, ó. Já tá toda começando a ferver. Olha isso. E tá começando a subir. Tá vendo? Esse é o ponto da gente desligar. Então já vou desligar o fogo. Que a gente vai iniciar aqui colocando vinagre. Né? Você pode fazer, colocar vinagre de álcool, vinagre... Cereais. Cereais, né? Como eu vou usar, que é o de arroz. Ou até com limão, pra fazer, né? Pra palhar. Então vamos lá. Eu escolhi o vinagre de arroz, porque... Mas já bota agora? Isso. A gente vai colocar nele quente, tá? Então começa com esse aqui que a gente vai botar, né? Vou mostrar aqui pro pessoal. Cadê? Cereais, isso. Cereais. Começa botando uma colher. Isso. Mas eu acredito que vai usar umas 10 colheres de sopa. Tem que já ir mexendo. Pelo menos no outro queijo é assim. Tem que mexer direto. Pode ir botando mais? Vai botando. Então vamos contando aí quantas colheres já foram. Duas. Ó, tá começando. Pode botar. Eu vi a receita com meio quilo, foram 5 colheres de sopa. Então como aqui a gente já tem uma quantidade bem maior... Três. Ele tem que se... Soltar. Né? Quatro. Cinco. Pode botar mais. Vai mexendo. No outro queijo você tem que ir botando aos poucos o que eu fiz. Não, mas pode botar, porque a quantidade aqui ainda tá pouco. Seis. 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 Oito. Pode botar dez mesmo? Uhum. Nove. Vai até precisar de mais. Vai até precisar de mais. Você vê que é muito leite. Dez. Gente, essa receita, ó. Tá começando. Tá vendo? Ó, mas ainda vai precisar de mais. Olha, ele tá começando a soltar. Ele tem que soltar... Toda essa pasta aqui tem que soltar do soro. Então, fala pasta, Davi? Sei lá. Acho que é pasta o nome. O queijo em si, né? É isso aqui que vai fazer o queijo. Pode colocar. Botei onze. Bota mais um? Pode. Eu vi como é que é o ponto. Doze. Ó, olha isso. Olha, gente, ó. Incrível, né? Como eu falei, vocês poderiam ter botado orégano, né? Outras ervinhas. Pode pôr mais, Davi. Aí esse negócio, esse grunhido ainda vai tirar? Como assim tirar? O que vai usar é o soro ou é a massa? A massa. Você já fez queijo? Eu sei. Gente, Davi tem uma receita de queijo. Se vocês quiserem que eu coloque no canal... Só que é queijo de leite de vaca. Da vaca mimosa. É. A vaca lá que já se arrumou no sítio dele, meu irmão. Ó. Tá começando. Bota mais, Davi. Tá começando a querer soltar o soro. Isso aqui, gente, tem que fazer esse processo do coalho. É isso aqui que vai soltar. Quando a gente ver bem que tá solto, aí é o momento da gente desligar o fogo. Desligar não, que já tá desligado. Parar de usar o coalho. Parar de usar o coalho. Ó. Olha aí. Ó. Tá vendo? Eu acho que já tá bom. Pelo outro queijo que eu fiz, é assim mesmo. Você não precisa ficar botando mais coalho, não. Isso aí vai ficar com gosto de vinagre. Acho que agora você tem que deixar aí descansar. É, eu vou deixar descansar por aproximadamente aí 10 minutinhos e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Gente, que coisa linda! Aqui, Davi. Tá vendo? Já se separou do soro. Tudo isso aqui é queijo. Agora eu vou levar lá pra pia, pra gente poder ver como é que vai ser o próximo passo. Gente, eu coloquei aqui no fundo da minha pia uma tábua de... Aí, no caso, se vocês tiverem de madeira, vocês podem colocar madeira. Eu coloquei de vidro. E o escorredor da múltipla, que é uma peça da Tapoer, que é onde eu vou escorrer, ó. Ela já tem furinhos, tá? Onde eu vou escorrer o meu queijo. Então, vamos lá. Você vai colocando aqui, ó. Gente, eu fiz errado agora que eu me toquei. Esqueci do paninho de prato. Tinha que ter colocado no fundo, entendeu? Então, fui ali, peguei um paninho de prato limpinho. Tá velhinho, mas tá limpinho. E agora a gente vai colocando aqui, tá? Aí vai apertando. Vai apertando, né? Ah, mas não fez muita... Não fez diferença. Mas o negócio é que se eu apertasse, ia sair pelos furinhos, entendeu? Então, por isso que se usa o pano de prato. Independente de ser a múltipla, ou se você mesmo fizer o furinho numa vasilha sua. Ou se você comprar uma de queijo, né? Que tem vasilhas de queijo, próprias pra queijo. Você tem que dar uma pressionada. Então, você precisa botar o paninho de prato. Tá fazendo assim, ó. Gente, já prensei bem o meu queijo. Eu vou botar a base aqui do escorredor da múltipla. Ele vai escorrer o restante que precisa ser escorrido aqui. Tá? E aqui, agora eu vou botar um pezinho em cima. Pra poder... Pra continuar pressionando pra sair o soro, né? Pra sair todo o soro. Você não tá bobo não, hein, Davi? Não sei. No queijo também a gente faz isso. Vou colocar aqui um pratinho por cima, pra fazer um pezinho. Vou vir com uma caixa aqui. Que tá com açúcar. Tá? E vou deixar aqui mais ou menos uma horinha. E todo o restante, ó, ele vai... É bom de vez em quando ir tirando, né? Isso. Aqui nem precisa, porque ela fica bem altinha. Então, vamos deixar aqui mais ou menos uma horinha. Gente, então, olha só. Passou mais ou menos uma hora. Eu vou tirar meu pezinho. Tá? E a gente vai tirar agora o nosso queijo. Só que... Esse queijo, ele vai direto pra água gelada. E aí, eu já vou colocar aqui. Vou tirar esse soro e vou botar a água gelada aqui na base da múltipla. Vou adicionar aqui, gente, água. Água gelada, né? Bem gelada. Agora ele vai firmar ainda mais. E vai sair um pouco do gosto do vinagre. Quando você colocar na água gelada. Tirar aqui. Gente, pera aí. Pera aí. Vamos ver. Bota lá pro meio. Tá? Que aí vai sair um pouco desse gosto. Aí tem que ficar aí quanto tempo? Então, pra conservação melhor, você pode deixar conservado na água gelada dentro da geladeira. Tá? Mas se você quiser consumir... Não, aqui eu coloquei e daqui a pouco eu vou tirar. Só pra firmar. Se você quiser consumir, pode deixar numa queijeira. Eu vou deixar ele aqui dentro da água gelada, porque eu não vou fazer o uso, né? É agora. Não vai comer ele. Não vou comer ele. Ele vai ser usado pra uma receita, né? Pra uma receita, exatamente. A gente só vai tirar um pedacinho aqui pra provar. Né? Ó. Olha ele aqui, gente. Ele tá bem firminho, ó. Já pegou. Melhor deixar mais um tempo aí. Olha, ele já pegou a firmeza, tá vendo? É porque nós fizemos um queijo muito grande. Mas é assim que nós gostamos, né? Gente, agora o Davi vai provar. Beleza. Então, eu vou tirar aqui um fataquinho aqui pra ele. Vamos ver a textura. A textura é assim, ó. Parece realmente um queijo. Agora vamos ver se ele vai gostar. Bem. Ele vai provar um pedaço e eu vou provar um pedaço. E aí, Davi, gostou? Tá, mas eu tô provando mais ainda. Eu gostei. E assim, ele... Muito bom. Eu comi um pedacinho também. E ele é excelente, assim, se você botar um orégano, um tempero, né? Fica muito bom. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. E não esquece de se inscrever nesse canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, Davi, and I. Obrigado.